E aí pessoal, estamos aqui para recuperar essa doença, esse passageiro do mata-burra, muita chuva, muita água e alagrando tudo E aí pessoal, estou aqui nessa estrada aqui, está recuperando e colocando uma brita encabeçando o mata-burra, aproveita e mandando um salve para o meu amigo, Wellington Souza de Lavras, Minas Gerais, que é patologia também Está ajeitando essa passagem aqui, que a água estragou, muita água correndo, e os burros estão sem suportar tanta água Jogando uma brita aí, a gente está nessa passagem aqui de mata-burra E mandando um abraço também a todos aí, todos os seguidores aí, que sempre está curtindo aí, comentando Cargou essa vala aqui E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.